Música Ministério do Interior, Rússia Orçamento Adicional, Procento Sanulo, Rússia Total Orçamento, Pacote Fiscal E a segunda semana, Ministério do Interior, o órgão Sira Nevei Tutela e o Ministério Refere Apresenta o Plano Orçamento do Primeiro-Ministro de Hálo Revisão E a apresentação do Ministério do Interior, Rússia Orçamento Adicional, Rússia Total Orçamento, Procento Sanulo Música O que é isso? Como eu falei, também há questão que precisa de justificação clara para depois haver mais russos, mais colher claros, para o Ministério Público entender e sair para matar-lo, para ser o silêncio primeiro satélite. A minha pacote fiscal, o Ministério tem 12 milhões e tal, 2 milhões e 400, depois o APC 6 milhões e tal, o policial RACIC 36 milhões, mas também há problema, questões de barulho, o pacote não é mais lá, cobram-me, mas será esse barulho também é mais muito, muito muito, muito muito, muito muito. Agora o russos não é mais, tem que pagar, a justificação clara, mas é muito muito. Há meu plano de uso adicional, pelo menos 10% de uso de qualquer orçamento nevra, pelo menos cobram-me, depois de trabalho que será o cobre e atentos fiscais. Mas que será o que aprova, mas o orçamento do Ministério RACIC prevê o total toco no Limanulo Resinat, não aumenta o adicional por cento sanulo. O orçamento refere-me o que executa para o programa ser uma canessa recrutamento do membro Polícia Fundo, reforça o serviço fronteira, prevenção de conflitos, não cria condição digno para o membro Polícia Reformada Sira. Matheus Romário, Rafael dos Reis, Ziamen.